Hoje o Atlético é Brasil na semifinal da Libertadores. Hoje todo cidadão brasileiro de bem está fechadaço com o Atlético Paranaense. Big Phil, você deve para o cidadão brasileiro, para o povo brasileiro, depois do 7x1. Essa é a reparação que queremos do Big Phil. Essa que queremos, Felipão. Bom, hoje nós somos Atlético Paranaenses de corpo e alma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Victor e venho trazer o meu palpite para o jogo de logo mais às 21h30 de Palmeiras e Atlético Paranaense. Primeiro jogo foi 1x0 lá na casa do Furacão. E agora o Palmeiras tem que reverter essa viragem de dois gols de vantagem para sair classificado para a final. Um gol de vantagem vai para os pênaltis, independente do placar que não tem mais gol qualificado. Bom, eu vim aqui dar uma análise, um palpite nada clubista. Nem um pouco, longe de mim. Longe de mim essas coisas. Mas ó, primeiramente, qual o seu palpite? Já comenta aí embaixo, comenta aí o seu palpite. Comenta quem você acha que se classifica para a grande decisão da Libertadores, que provavelmente deve ir ao Flamengo do outro lado. Provavelmente não, está cravado. O Palmeiras já se classificou do Vélez. O segundo jogo é só por jogar. Vai ser 2x1 para o Palmeiras e o Atlético nos pênaltis. Bento vai virar São Bento. São Bento e o Atlético Paranense vai se classificar para a final. Bora, Big Phil. Você deve acessar para nós. E o seu palpite? Comenta aí embaixo, dê seu like, inscreva-se no canal. Vamos junto e... Vai, Atlético! Tchau, tchau!